Power World. Imagina do nada, surge um jogo com Pokémon, Ark, COD, tudo no mesmo jogo, tudo junto. Feito com uma empresa japonesa bem pequenininha, ninguém conhece, e esse jogo consegue vender mais de 15 milhões de cópias. Eu tô falando de Power World. Um jogo que é definido na Steam como um jogo completamente inovador, fabricação e sobrevivência em um mundo aberto, com suporte para vários jogadores. Nele, você reúne criaturas fantásticas conhecidas como Paus. Não é esse pau que você tá pensando não, tá um safado? Eu já posso dizer que eu já joguei esse jogo e ainda tô jogando ele, nesse momento tô um pouco mais de 30 horas dele. Se eu sou mau que da Steam e o Game Pass eu posso afirmar que eu tenho bem mais horas que isso, e eu posso afirmar também que esse jogo é maravilhoso. E agora eu vou explicar o porquê que esse jogo repercutiu tanto e porquê todo esse alvoroço por conta de Power. Ou pelo menos eu vou tentar. Eu conheci esse jogo pelo Twitter ou Twitter, se você quiser assim. E desde lá, há quase dois anos atrás, esse jogo ficou aparecendo para mim vários e vários trailers e simplesmente eu fiquei assim, meu Deus, que caralho é isso? Ninguém vai ter coragem de lançar um jogo Monster Tamer, que é o estilo de jogo de você capturar bichinho, só que com arma e o meu microfone. Olha, se fica um buraco preto no meu peito, eu não sou obito. É que essa merda aqui literalmente tá ficando verde. E claro que quando eu comecei a descobrir esse jogo, eu automaticamente fui ver quem criou esse jogo e foi a Pocket Pair, que é nada mais nada menos que uma empresa japonesa, onde o CEO dela, o famoso, deixa eu ler o nome, Takuro Mizobi, foi uma das pessoas que já trabalhou em um seminário de jogos do Nintendo DS. Irônico, não? E procurando mais ainda, nessa mesma época que eu vi o trailer, eu encontrei um jogo chamado Crafttopia, que eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal, que tá rolando aí no fundo eu acho, e que se você quiser ver mais sobre o jogo, tá aí. E eu posso falar que eu acho que o Power Word é uma evolução do Crafttopia, só que bem bugado ainda. E falando um pouco mais do Crafttopia, ele é uma mistura de tudo, com base de Zelda, bafo de selvagem, e por mais que pareça genérico, ele consegue ser muito mais do que só mais uma cópia, além dessas cópias descaradas de Bobóclins. Meu Deus, me ajuda a te ajudar o Mizorba. E o Crafttopia é um jogo bem legal, eu cheguei a jogar ele um bom tempinho, sem ver, eu joguei quase 3 horas dele, e eu não tinha chegado nem 2% do jogo, ele parecia ser muito grande, só que ele parecia ser o ápice do genérico de tudo que a gente tinha na época. E com o aparecimento do Power Word, o jogo começou a ter umas reviews negativas na Steam, falando que os caras esqueceram do jogo, e agora estavam dando atenção para o Power Word. E eu espero que isso não aconteça com o Power Word, porque se acontecer, vai ser triste. Mas é claro que vocês não estão aqui para ver se eu falar que o jogo vai morrer ou não, vocês estão querendo vir aqui para ver, pô, esse jogo é tudo isso mesmo? Esse jogo, sei lá, é tudo isso que tá todo mundo falando? Os Power é daora? E para começar, é claro, a gente tem que criar o nosso personagem, né? Você tem que ter um começo. E é uma criação bem aka Ark da vida, onde você pode literalmente criar qualquer atrocidade. E por exemplo, eu criei essa aqui, que com certeza... é alguma coisa. E aí tu acorda literalmente com três pau na tua cara te olhando e levanta e pega tipo uma Shake Slate... Desculpa! É um tablet de pedra, que diz que as torres são a chave e as as árvores escondem a verdade. Teu cu na reta, meu pau faz alarde. E desde aí você é solto no mundo para fazer um tutorial que mais da metade da internet já fez piada com... infelizmente eu acabei de fazer, né? Mas cê sabe... Né? E nisso aí tu tá sorto para o mundo, para capturar os bichinhos, evoluir, chocar ovo, escravizá-los para conseguir itens e automatizar todo o sistema, assim criando um império com toda a sua manipulação. E é claro, se você evoluiu o suficiente, você pode até cavalgar no pau. Tá, meu, mas aí, cadê a história, meu? Pokémon, por mais bugado que seja, ainda tem uma história, meu. Cadê a história aqui, meu? Que o Pokémon tem o seu slogan desde o início do passado, né? Que ele não precisa ter muita história, é só história. E é o slogan do, né? Gotta catch them all, ou temos que pegar todos. Que evolui para uma história mais mirabolante, mais cheia de plot twist. E aqui no Power World a gente tem alguma coisa disso? Tem! Num diário de um náufrago, espalhado pela ilha toda, nos PDF muito grande. Desculpa, passar de duas linhas não ler. Quanto cê tá de videogames, é claro. Mas assim, talvez tem alguma história ali? Até esse momento eu li? Não. Vou ler? Também não. Achei interessante? Um pouquinho. Vou ler? Não. E talvez se por acaso eu parasse para ler o que tivesse ali no meio, faria mais sentido e até mesmo mudasse alguma coisa da minha percepção da história do jogo? Talvez. Eu li? Não. Bom, se eu tô até agora parado aqui, quer dizer que eu não li mesmo. Então, você já entendeu. Mas o fato que esse jogo trouxe para mim é a progressão. O como esse jogo consegue ser legal e intuitivo na progressão dele é idiota de legal. Porque tudo que você faz, você vai evoluindo. Se você usa o seu pau para atacar o outro pau selvagem, você dá dano e conforme você dá dano, você ganha pontos. Se você captura, você ganha pontos. E todos os paus da sua party ganham pontos também e vão evoluindo junto. Se você coloca o seu pau para trabalhar, ele também ganha XP. Ele vai evoluindo com o tempo. Se você deixa ele na base, ele vai ganhando XP. Só que bem mais devagar. E cada vez que você captura um pau de um level mais alto que o seu, você também ganha muito mais XP. E eu acho que o exemplo que eu posso dar disso é quando a gente captura um boss. Sim. Por algum motivo, alguém conseguiu encontrar um bug nesse jogo que você captura um boss. No jogo, a gente tem essas torres que trazem a verdade. Onde você luta com alguns bosses que tem até uma animaçãozinha que é bem bonitinha. E até o momento, eu só trombei com a Zoe. Mas temos mais outras, acho que 5 a 8 torres no jogo inteiro para você enfrentar. Mas, alguém achou um jeito de você literalmente conseguir capturar o boss. Que na verdade, você não captura o boss. Você captura o pau do boss. Essa frase que funciona, é para ficar mais contextualizado, funciona desse jeito que eu gravei aqui. Vamos lá, vamos entrar no mundo da gravação com o Ruivones da gravação. Porque é o seguinte, tem um bug que foi encontrado há um bom tempo atrás, mas ele ainda existe. Onde a gente consegue capturar o boss da primeira torre simplesmente jogando mais... Aliás, fazendo um... Você tem que fazer um macete? Tem. Mas você consegue capturar. Caraca, atifa. Isso. Entra dentro de mim para me ajudar. Um deslizante. Cara, isso aqui é muito bom. E vocês estão vendo o negócio de uma tela diferente? Porque, infelizmente, para o monitor é ultra-wide, essa jossa tem uma resolução diferente. Não posso fazer nada, lide com isso. Então, tem um blur em cima e embaixo. Responde a pergunta de ninguém, muito obrigado. E ele está rodando, acho que quase tudo no ultra. Só não está rodando com tudo no ultra, porque eu tenho o PC para trabalhar também, né? Tá, estamos chegando. Estão quase chegando, a torre está lá. Vamos ver se eu consigo bugar aqui o negócio. Sabe o que é triste? Uma das coisas que tinham falado sobre o jogo... Uh, tem um ovo aqui. Uma das coisas que tinham falado sobre o jogo é que ele tinha sido... Fido... Fido feito com o IA. Ah, te acusando isso sobre o jogo. Que se for verdade, eu vou ficar triste para a cara. Que parte disso mundo foi criado proceduralmente. Mas quando você olha o background do jogo e olha o background do craft top, você fala assim... Hum... Parece que eles pegaram o mesmo mapa, precisa mexer um pouquinho. Para fazer o negócio, eu precisei... Bom, eu já liberei esse TP. Eu tenho que chegar onde está aquela fumaça lá. Sabe que engraçado? Eu randomizei para o personagem ficar... Por que tem o Nightwing preso no arco? É tão legal que isso acontece naturalmente. Eu não precisei ir. Não aconteceu nada. Só aconteceu. E eu estou gravando. Que delícia. Meu Deus. Sobe. Eu vou morrer. Ainda bem que o meu boneco aprendeu a arte do teletransporte. Bom, essa vilazinha tem um vendedorzinho ali dentro. Está tocando a música de combate e não sei porquê. Aqui temos o miliciano de confiança. Que é uma frase meio retórica. Ativei o TP. Agora que vem a paçoca. Eu tenho que vir aqui. Eu espero que eu não morra e insta. Pronto. Corre. 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 Aí, dá o TP para a torre. Nossa, corre. Uf, quase morri. Tem que correr. Corre. Corre o máximo que der. Porque eu estou com um wanted. Eu estou com uma agressão ali. Eu tenho que entrar na torre. Está virando muito a guarda nas minhas costas. Meu Deus. Entra na torre. Uf. Entra, entra, entra. Sim, entra na torre, cacete. Uf. Beleza. Entrei na torre. Agora vai rolar toda a cutscene. Só que eu acho que eu vou ter que pular a cutscene. Senão eles vão matando a cutscene. Agora tem que só esperar eles atirarem. Joga a esfera. Não. Meu Deus. Atira ne... Atira nela. Eu preciso que vocês atirem nela. Vai lá, rapaziada. Vem cá. Atira nela. Aí atirou nela. Calma. Calma. A esfera pegou no... Pegou por algum motivo no... Outro rapaz. Por que ela está fugindo? Ah. Sério. Foi. Foi. Pegou. Yes. Peguei. Meu nível 10. Consegui capturar. Nossa. Meus bichos uparam para o nível 10. Os bichos estavam a nível 2 e 1. Eles uparam para o nível 11. Bom. Agora não tem o que fazer. Agora, infelizmente, vou ter que... E de arrasto. Esqueci que meu boneco tem esse som. Mas agora, de quebra, eu tenho isso aqui. Eu tenho o Grease Bolt, que é um bicho do jogo, né? Que está coletando madeira. Com a... Com a menininha presa ali em cima dele. Que tem até animação, ó. De novo, isso não era para funcionar. Até porque... Se eu vim aqui em pausa do grupo. Eu tenho a Tikipi. Que tem 900 de vida. Eu tenho a Lambal. Que tem quase mil de vida. Porque ela upou para cacete. E eu tenho o Grease Bolt. Com 30k de vida. Que detalhe. Ele... Ele evolui. E ele pode virar uma montaria. Que se... Não deu para ver aqui, ó. Tem um negócio ali. Você precisa de uma minigun de Grease Bolt. Que é o tanque pesado amarelo. Você pode montar nas costas. E se locomover enquanto monta. Pode disparar continuamente uma minigun. E ele é literalmente um bicho muito grande. A aptidão dele para o trabalho é gigantesca. 3 de energia. 2 de manual. 2 de cortar árvore. E 3 de transporte. Olha quanta madeira esse desgraçado já fez. E claro, né? Eu estou... Eu estou pelado. Eu estou com frio, né? E se você achou esse bug bizarro desse jogo. Eu vou te falar que existem bugs mais bizarros que esse. No jogo, você tem os paragliders. Que você usa para atravessar certas áreas. Às vezes até se locomover um pouco mais rápido. Dependendo do ambiente. Mas depois que você descobre. Que se você escorregar. E você tiver alguma coisa para você usar de paraglider. E combinando isso com uma rampa. Ou um barranco. Você tem o maior aparato de voar. No jogo inteiro. O que vai depender de você ficar no ar. É o fôlego. E assim como do bafo selvagem. Você pode literalmente dropar. Se você quiser, sabe? Você literalmente pode dropar. E abrir o paraglider no meio do caminho. E assim economizando estamina. Então sim. Esse jogo copia tudo. No jogo existem as dungeons. Que onde tem alguns paus até específicos. Arenas de bosses. Que a gente pode chamar de domínios. E bosses espalhados pelo mundo. Que são os bichos maiores. E um pouco mais fortes. E com mais vida. E literalmente parece que é uma variação de algum bicho. Que já existe no jogo em si. E como os bichos não evoluem. Você meio que não existe um porquê. De você ficar treinando eles. A não ser eles só literalmente ficarem mais fortes. E terem paus de tipos específicos. Para usar contra bosses. Porque o jogo tem sim um sistema de fraqueza. Contra tal tipo de elemento. E até que funciona bem. Mas eu acho que poderia ter um tipo de evolução maior. Além disso. Como por exemplo os paus poderem evoluir. Trocar de forma. Sei que ficaria muito mais parecido com o pokémon. Mas veja bem. Você já copiou metade do texto. Copia o resto já. Vocês não tem medo mesmo? Qual que é o problema? E no mais. Acho que é isso. Até então eu joguei um pouco mais de 30 horas do Power World. E eu posso dizer que ele realmente é um ótimo jogo survival. Eu não posso nem colocar que ele é um jogo de Monster Tamer. De você capturar bichinhos. Porque os bichinhos são literalmente um mecanismo do jogo. Você pode usar eles para farmar as coisas. Para usar na base. Para construir os itens. Mas como um jogo survival. Ele é muito competente. O fato dos bichinhos estarem lá. Só comprova como o jogo consegue ser completo. Sem precisar. Só ter os bichinhos. Se os bichinhos estando ali ou não. Ele só são um mecanismo de você ganhar XP. E um mecanismo de você produzir outras coisas. Ou seja. Ele é mais Ark. Do que Pokémon. Para falar a verdade. E sim. Tem aquela nota. Que a Pokémon Company soltou. Falando que. Ah. Estamos investigando esse jogo. Que não sei o que. Mas olha. Eu posso falar a verdade. O nome disso foi um Calaboquitos. Para os fanboys mais chatos da Nintendo. Mas aí. Você gostou dos pau? Vai tentar capturar uns pau por aí. Bom. Eu vou ficar de olho nesse jogo. E talvez eu traga até mais vídeos sobre ele. Porque realmente eu gostei dele. E vou esperar. Ver se tem mais alguma atualização dele. Até lá. Eu conto com seu like. Sua inscrição. E sim. Eu fiquei muito tempo parado aqui. Não aparecendo aqui no canal. Mas por conta de que o meu PC pegou fogo. É. É. Meu PC pegou fogo. E eu estou com o PC substituto. E aí eu tenho focado muito mais no trabalho. Para ter dinheiro. Para comprar um PC novo. Então. Foi meio que por isso. E outros motivos. Que a produção deu aquela caída aqui. Mas eu acho que. Talvez ela volte. Até lá. Você pode me encontrar. Tanto na Taverna dos Games. E também no Ruivones. Que eu vou estar postando nesses dois canais. Que são canais que onde eu posto vídeos. Mais diferentes. Enfim. Acho que é isso. Ao som dessa fogueira. E eu sentado no nada. Eu me despeço. E peço que você deixe seu like. E se inscreva aqui no canal. Até porque. Porra. Esse vídeo deu um trabalhão para fazer. Tá. E também não custa nada. Você fazer isso. E ajudar o canal. Eu me despeço. Se vocês quiserem mais alguma coisa. Sobre esse queridíssimo jogo. Talvez eu traga no futuro. Quando ele lançar de verdade. Coisa que eu duvido que ele vai. Quem sabe ele realmente lance. E se inscreva no canal. 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 Amém.